Ah, 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 ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Mesmo com vendavais Ou fortes temporais Eu sei, não estou sozinho Na mais profunda dor No vale ou alto mar Eu sei, não estou sozinho Ele segura a minha mão Firmar meus pés Me põe sobre o chão E me diz Que o teu fardo é leve E me traz Conforto ao coração No Ele é meu bom pastor Minha mão Minha mão Firma meus pés Me põe sobre o chão E me diz Que o teu fardo é leve E me traz Conforto ao coração Conforto ao coração E me diz E me diz Que o teu fardo é leve Que o teu fardo é leve E me traz Conforto ao coração E me traz Oh 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 Oh